Deus cegou seu povo Israel Há dois mil anos está virando para nós Dando-nos a chance pra nos arrepender Ele está chamando o povo pra seu nome Dando-nos a chance pra nos arrepender Dando-nos a chance pra nos arrepender Dando-nos a chance pra nos arrepender Dando-nos a chance pra nos arrepender